Compartilho esta oração poderosa que tem atravessado gerações, tocando os corações daqueles que buscam a ajuda divina nos momentos mais difíceis de suas vidas. Estamos prestes a iniciar a oração de Nossa Senhora do Impossível, uma invocação que vai além das palavras, alcançando as esferas celestiais em busca de milagres e bênçãos. Nossa Senhora do Impossível é um símbolo de esperança, uma intercessora divina em nossas vidas. Se você está enfrentando desafios intransponíveis, se encontra-se em um beco sem saída, ou se está ansiando por um milagre que parece impossível aos olhos humanos, esta oração é para você. Permaneça conosco até o final deste vídeo. Deixe seu coração se abrir para a presença divina que está entre nós. Aqueles que ouvirem esta oração com sinceridade e fé serão surpreendidos por uma chuva de bênçãos que inundará suas vidas. Os milagres, como sinais de amor e de graça de Deus, podem acontecer em até três dias após esta oração sincera. Então prepare-se, deixe de lado as suas preocupações e abra-se para a possibilidade de um milagre divino. Vamos nos unir em oração, confiantes de que Nossa Senhora do Impossível está conosco, pronta para interceder em nosso favor. Que esta oração seja uma luz em seu caminho, guiando-o através das sombras em direção à esperança, à cura e à realização dos seus mais profundos anseios. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus e em Nossa Senhora do Impossível e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma outra oração milagrosa. A cada dia chegam inúmeros testemunhos de milagres conseguidos por meio das orações do nosso canal. Então volte a acreditar que milagres podem também se realizar em sua vida. Peço que escreva nos comentários os seus pedidos de oração. Também clique no botão curtir para que este vídeo alcance mais pessoas que estejam precisando de bênçãos em suas vidas. e compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quem compartilha o bem sempre recebe de volta multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Impossível Humildemente me apresento a Ti diante de Vossa divina presença Venho com devoção sincera suplicar através desta oração forte e poderosa Clamo por Vossa graça urgente algo que para muitos poderia parecer impossível mas para Ti, querida Mãe sabemos que todos os obstáculos se tornam simples desafios em reverência a Vossa essência materna aquela que gerou um filho ainda envolto em virgindade compreendemos que para Deus não existem limites ou barreiras intransponíveis A Vossa história é a prova viva de que o impossível se dissolve diante do poder divino que nada é inalcançável quando se tem fé Humildemente eu vos peço ó benevolente intercessora que faças à realidade este desejo profundo que permeia a minha existência o anseio que se entrelaça com os fios mais íntimos do meu ser oro com uma fé que transcende o tempo ciente de que o melhor já está sendo meticulosamente preparado para mim e que logo receberei o milagre que espero eu confio ó Mãe do impossível que mesmo quando tudo parece inatingível Deus tem planos grandiosos para minha vida Neste momento de profunda oração deposito em Vossas mãos essa súplica entregando qualquer sombra de dúvida que ainda possa persistir em meu coração Tenho plena convicção de que a minha fé será fortalecida pois sei que Vossa graça como uma resposta às minhas preces está a caminho Esta oração permeada de esperança e fé contém em Suas palavras o poder de criar verdadeiros milagres Creio com todo o meu ser que em um prazo de até três dias poderei testemunhar a concretização daquilo que tanto almejo e necessito Confio na Vossa intercessão Confio na bondade de Deus e entrego-me ao fluxo da vida com gratidão e confiança renovados Envolto pela melodia da fé Aguardo com expectativa o retorno dessas palavras transformadas em graças alcançadas Pois sei que as orações têm o poder de criar milagres e que esta oração dirigida a Deus através de Vós será atendida Ó poderosa e compassiva Nossa Senhora do Impossível Mãe amorosa que olha por nós em nossos momentos de necessidade Diante das adversidades que nos cercam depositamos em Tuas mãos divinas os nossos sonhos mais impossíveis Confiantes em Tua intercessão celestial Sabemos que a Tua graça transcende os limites do entendimento humano e que em Tua infinita misericórdia és capaz de realizar milagres que parecem inalcançáveis aos nossos olhos Com humildade e devoção imploramos a Tua ajuda Confiantes de que em até três dias alcançaremos o milagre que tanto buscamos Que a Tua luz divina guie nosso caminho e que o Teu amor incondicional nos envolva transformando o impossível em realidade Ó Divina Mãe Nossa Senhora do Impossível Esta oração é o testemunho da confiança inabalável e do amor profundo que dedico a Vós Expresso a minha devoção sincera a Ti Divina Mãe Nossa Senhora do Impossível é em Vós que encontro forças para fortalecer a minha fé Peço-vos com o coração aberto que afastes qualquer sombra de dúvida que ouse turvar a minha confiança em Vosso amor incondicional e em Vosso poder sobrenatural Em um prazo ínfimo de três dias prometo retornar com o meu testemunho vívido e emocionado celebrando a grandiosidade do Vosso poder e a generosidade da Vossa graça Expressarei a minha gratidão profunda pelo impossível que por Vossa intercessão tornou-se possível Desejo de todo o coração partilhar esse milagre com o mundo para que mais almas possam receber as bênçãos divinas que emanam de Vós Nesses instantes finais de sofrimento e angústia percebo que a luz está raiando sobre todas as áreas da minha vida Sinto uma chuva de bênçãos caindo não apenas sobre mim mas também sobre a minha querida família e o meu lar Cada gota de graça que desce do céu é um testemunho do Vosso amor inesgotável da Vossa misericórdia infinita Que o meu testemunho seja um farol de esperança para todos aqueles que atravessam dias sombrios Que o Vosso nome seja levado por onde eu passar como um símbolo de fé amor e poder divino Com o coração transbordando de gratidão aguardo com minha fé renovada o desabrochar das bênçãos que sei que estão a caminho Em Vosso nome Nossa Senhora do Impossível eu confio e agradeço pois sei que tudo é possível pela graça de Deus que atua por meio de Vós Assim como está registrado nas Sagradas Escrituras da Bíblia onde se proclama que a fé tem o poder de mover montanhas reconheço que a fé que deposito em Vós será abundantemente recompensada Exalto-te Nossa Senhora do Impossível com glórias e louvores pois sei que por meio da Tua graça divina tens operado milagres extraordinários nas vidas de milhares de fiéis Aqueles que antes se encontravam perdidos e desesperançados hoje vibram com alegria e amor as graças à Tua intervenção divina Com confiança renovada creio firmemente que a minha hora está prestes a chegar Enquanto expresso estas palavras sagradas sinto em meu íntimo que tudo já está selado no plano divino Não me cansarei de louvar e agradecer a Ti pois reconheço com gratidão profunda as bênçãos que permeiam a minha vida Tu és a personificação da perfeição do amor materno Eu confio em Tua benevolência Sei que não serás indiferente às minhas súplicas Em Teu coração Encontro a pureza da bondade e do amor Nossa Senhora do impossível Estendo as minhas mãos implorando Cobre-me com o Teu manto sagrado Abençoa-me e abençoa minha família Que a Tua presença seja sentida em nossos dias Guiando-nos com Tua luz E protegendo-nos com Teu poder divino Que cada amanhecer seja marcado pela Tua graça E que cada anoitecer seja tranquilo sob a sombra da Tua benevolência Em Ti confiamos Ó Mãe Divina Pois sabemos que com a Tua intercessão Todas as coisas se tornam possíveis Nossa Senhora do impossível Sustenta-nos com a Tua força Enquanto esperamos pelo cumprimento de nossa súplica Fortalece a nossa fé E acalma nossos corações inquietos Ajuda-nos a compreender Que mesmo nos momentos mais difíceis Estamos sob Teu manto protetor Onde encontramos refúgio e consolo Maria Santíssima Maria Santíssima Modelo de amor e devoção Ensina-nos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas Mesmo quando não compreendemos os Seus desígnios Que possamos aprender com Tua humildade Confiando que Deus sempre tem um plano perfeito Para cada um de nós Nossa Senhora do impossível Rogai por nós Interceda por nossas necessidades E conceda-nos a graça que tanto desejamos Que em três dias Possamos testemunhar O poder de Tua intercessão E a manifestação do milagre Que tanto esperamos em nossas vidas Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora do impossível Humildemente me apresento a Ti Diante de Vossa divina presença Venho com devoção sincera Suplicar através desta oração Forte e poderosa Clamo por Vossa graça urgente Algo que para muitos Poderia parecer impossível Mas para Ti, querida Mãe Sabemos que todos os obstáculos Se tornam simples desafios Em reverência A Vossa essência materna Aquela que gerou um filho Ainda envolto em virgindade Compreendemos que para Deus Não existem limites Ou barreiras intransponíveis A Vossa história É a prova viva de que o impossível Se dissolve diante do poder divino Que nada é inalcançável Quando se tem fé Humildemente eu vos peço Ó benevolente intercessora Que faças a realidade Este desejo profundo Que permeia a minha existência O anseio que se entrelaça Com os fios mais íntimos do meu ser Oro com uma fé Que transcende o tempo Ciente de que o melhor Já está sendo meticulosamente Preparado para mim E que logo receberei O milagre que espero Eu confio Ó Mãe do impossível Que mesmo quando tudo parece inatingível Deus tem planos grandiosos Para minha vida Neste momento de profunda oração Deposito em Vossas mãos Essa súplica Entregando qualquer sombra de dúvida Que ainda possa persistir Em meu coração Tenho plena convicção De que a minha fé Será fortalecida Pois sei que Vossa graça Como uma resposta Às minhas preces Está a caminho Esta oração Permeada de esperança e fé Contém em Suas palavras O poder de criar Verdadeiros milagres Creio com todo o meu ser Que em um prazo De até três dias Poderei testemunhar Para a concretização Daquilo que tanto almejo e necessito Confio na Vossa intercessão Confio na bondade de Deus E entrego-me ao fluxo da vida Com gratidão e confiança renovados Envolto pela melodia da fé Aguardo com expectativa Aguardo com expectativa Mãe amorosa Mãe amorosa Que olha por nós Em nossos momentos de necessidade Diante das adversidades que nos cercam Depositamos em Tuas mãos divinas Os nossos sonhos mais impossíveis Confiantes em Tua intercessão celestial Sabemos que a Tua graça Transcende os limites do entendimento humano E que em Tua infinita misericórdia És capaz de realizar milagres Que parecem inalcançáveis aos nossos olhos Com humildade e devoção Imploramos a Tua ajuda Confiantes de que em até três dias Alcançaremos o milagre que tanto buscamos Que a Tua luz divina Guie nosso caminho E que o Teu amor incondicional Nos envolva Transformando o impossível em realidade Ó Divina Mãe Nossa Senhora do impossível Esta oração É o testemunho da confiança inabalável E do amor profundo Que dedico a Vós Expresso a minha devoção sincera A Ti Divina Mãe Nossa Senhora do impossível É em Vós Que encontro forças para fortalecer a minha fé Peço-vos com o coração aberto Que afastes qualquer sombra de dúvida Que ouse turvar a minha confiança Em Vosso amor incondicional E em Vosso poder sobrenatural Em um prazo ínfimo de três dias Prometo retornar Para que mais almas Possam receber as bênçãos Que vocês possam receber as bênçãos divinas Que emanam de vós Nesses instantes finais De sofrimento e angústia Percebo que a luz está raiando Sobre todas as áreas da minha vida Sinto uma chuva de bênçãos Sinto uma chuva de bênçãos Caindo não apenas sobre mim Mas também sobre a minha querida família E o meu lar Cada gota de graça Que desce do céu É um testemunho do Vosso amor inesgotável Da Vossa misericórdia infinita Que o meu testemunho Seja um farol de esperança Para todos aqueles Que atravessam dias sombrios Que o Vosso nome Seja levado por onde eu passar Como um símbolo de fé Amor E poder divino Com o coração transbordando de gratidão Aguardo com minha fé renovada O desabrochar das bênçãos Que sei que estão a caminho Em Vosso nome Nossa Senhora do Impossível Eu confio e agradeço Pois sei que tudo é possível Pela graça de Deus Que atua por meio de vós Assim como está registrado Nas Sagradas Escrituras da Bíblia Onde se proclama que a fé Tem o poder de mover montanhas Reconheço que a fé que deposito em vós Será abundantemente recompensada Exalto-te Nossa Senhora do Impossível Com glórias e louvores Pois sei que por meio da Tua graça divina Tens operado milagres extraordinários Nas vidas de milhares de fiéis Aqueles que antes se encontravam perdidos E desesperançados Hoje vibram com alegria e amor As graças à Tua intervenção divina Com confiança renovada Creio firmemente Que a minha hora está prestes a chegar Enquanto expresso estas palavras sagradas Sinto em meu íntimo Que tudo já está selado no plano divino Não me cansarei de louvar e agradecer a Ti Pois reconheço com gratidão profunda As bênçãos que permeiam a minha vida Tu és a personificação da perfeição Do amor materno Eu confio em Tua benevolência Sei que não serás indiferente às minhas súplicas Em Teu coração Encontro a pureza da bondade e do amor Nossa Senhora do Impossível Estendo as minhas mãos implorando Cobre-me com o Teu manto sagrado Abençoa-me e abençoa a minha família Que a Tua presença seja sentida em nossos dias Guiando-nos com Tua luz E protegendo-nos com Teu poder divino Que cada amanhecer Seja marcado pela Tua graça E que cada anoitecer Seja tranquilo sob a sombra da Tua benevolência Em Ti confiamos Ó Mãe Divina Pois sabemos que com a Tua intercessão Todas as coisas se tornam possíveis Nossa Senhora do Impossível Sustenta-nos com a Tua força Enquanto esperamos pelo cumprimento de nossa súplica Fortalece a nossa fé E acalma nossos corações inquietos Ajuda-nos a compreender Que mesmo nos momentos mais difíceis Estamos sob Teu manto protetor Onde encontramos refúgio e consolo Maria Santíssima Modelo de amor e devoção Ensina-nos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas Mesmo quando não compreendemos os Seus desígnios Que possamos aprender com Tua humildade Confiando que Deus sempre tem um plano perfeito Para cada um de nós Nossa Senhora do Impossível Rogai por nós Interceda por nossas necessidades E conceda-nos a graça que tanto desejamos Que em três dias Possamos testemunhar O poder de Tua intercessão E a manifestação do milagre Que tanto esperamos em nossas vidas Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora do Impossível Humildemente me apresento a Ti Diante de Vossa Divina Presença Venho com devoção sincera Suplicar através desta oração Forte e poderosa Clamo por Vossa graça urgente Algo que para muitos Poderia parecer impossível Mas para Ti, querida Mãe Sabemos que todos os obstáculos Se tornam simples desafios Em reverência A Vossa essência materna Aquela que gerou um filho Ainda envolto em virgindade Compreendemos que para Deus Não existem limites Ou barreiras intransponíveis A Vossa história É a prova viva de que o impossível Se dissolve diante do poder divino Que nada é inalcançável Quando se tem fé Humildemente eu vos peço Ó benevolente intercessora Que faças a realidade Este desejo profundo Que permeia a minha existência O anseio que se entrelaça Com os fios mais íntimos Do meu ser Oro com uma fé Que transcende o tempo Ciente de que o melhor Já está sendo meticulosamente Preparado para mim E que logo receberei O milagre que espero Eu confio Ó Mãe do impossível Que mesmo quando tudo Parece inatingível Deus tem planos Grandiosos para minha vida Neste momento De profunda oração Deposito em vossas mãos Essa súplica Entregando qualquer sombra De dúvida Que ainda possa persistir Em meu coração Tenho plena convicção De que a minha fé Será fortalecida Pois sei que vossa graça Como uma resposta Às minhas preces Está a caminho Esta oração Permeada de esperança e fé Contém em suas palavras O poder de criar Verdadeiros milagres Creio com todo o meu ser Que em um prazo De até três dias Poderei testemunhar A concretização Daquilo que tanto almejo E necessito Confio na vossa intercessão Confio na bondade de Deus E entrego-me ao fluxo da vida Com gratidão Com gratidão E confiança Renovados Envolto pela melodia da fé Aguardo com expectativa O retorno O retorno dessas palavras Transformadas em graças Alcançadas Pois sei que as orações Têm o poder de criar milagres Têm o poder de criar milagres E que esta oração Dirigida a Deus Através de vós Será atendida Ó poderosa e compassiva Nossa Senhora do impossível Mãe amorosa Que olha por nós Em nossos momentos de necessidade Diante das adversidades Que nos cercam Depositamos em tuas mãos divinas Os nossos sonhos mais impossíveis Confiantes em tua intercessão celestial Sabemos que a tua graça Transcende os limites Do entendimento humano E que em tua infinita misericórdia És capaz de realizar milagres Que parecem inalcançáveis Aos nossos olhos Com humildade e devoção Imploramos a tua ajuda Confiantes de que em até três dias Alcançaremos o milagre Que tanto buscamos Que a tua luz divina Guie nosso caminho E que o teu amor incondicional Nos envolva Transformando o impossível em realidade Ó Divina Mãe Nossa Senhora do impossível Esta oração É o testemunho É o testemunho da confiança inabalável E do amor profundo Que dedico a vós Expresso a minha devoção sincera A ti Divina Mãe Nossa Senhora do impossível É em vós Que encontro forças Para fortalecer a minha fé Peço-vos Com o coração aberto Que afastes qualquer sombra de dúvida Que ouse turvar a minha confiança Em vosso amor incondicional E em vosso poder sobrenatural Em um prazo ínfimo de três dias Prometo retornar com meu testemunho vívido E emocionado Celebrando a grandiosidade do vosso poder E a generosidade da vossa graça Expressarei a minha gratidão profunda Pelo impossível Que por vossa intercessão Tornou-se possível Desejo de todo o coração Partilhar esse milagre com o mundo Para que mais almas Possam receber as bênçãos divinas Que emanam de vós Nesses instantes finais De sofrimento e angústia Percebo que a luz está raiando Sobre todas as áreas da minha vida Sinto uma chuva de bênçãos Caindo não apenas sobre mim Mas também sobre a minha querida família E o meu lar Cada gota de graça Que desce do céu É um testemunho do vosso amor inesgotável Da vossa misericórdia infinita Que o meu testemunho Seja um farol de esperança Para todos aqueles Que atravessam dias sombrios Que o vosso nome Seja levado por onde eu passar Como um símbolo de fé Amor E poder divino Com o coração transbordando de gratidão Aguardo com minha fé renovada O desabrochar das bênçãos Que sei que estão a caminho Em vosso nome Nossa Senhora do Impossível Eu confio e agradeço Pois sei que tudo é possível Pela graça de Deus Que atua por meio de vós Assim como está registrado Nas Sagradas Escrituras da Bíblia Onde se proclama que a fé Tem o poder de mover montanhas Reconheço que a fé Que deposito em vós Será abundantemente recompensada Exalto-te Exalto-te Nossa Senhora do Impossível Com glórias e louvores Pois sei que por meio da tua graça divina Tens operado milagres extraordinários Nas vidas de milhares de fiéis Aqueles que antes se encontravam perdidos E desesperançados Hoje vibram com alegria e amor As graças a tua intervenção divina Com confiança renovada Creio firmemente Que a minha hora está prestes a chegar Enquanto expresso estas palavras sagradas Sinto em meu íntimo Que tudo já está selado no plano divino Não me cansarei de louvar e agradecer a ti Pois reconheço com gratidão profunda As bênçãos que permeiam a minha vida Tu és a personificação da perfeição Do amor materno Eu confio em tua benevolência Sei que não serás indiferente às minhas súplicas Em teu coração Encontro a pureza da bondade e do amor Nossa Senhora do impossível Estendo as minhas mãos implorando Cobre-me com o teu manto sagrado Abençoa-me E abençoa a minha família Que a tua presença seja sentida em nossos dias Guiando-nos com tua luz E protegendo-nos com teu poder divino Que cada amanhecer Seja marcado pela tua graça E que cada anoitecer Seja tranquilo sob a sombra da tua benevolência Em ti confiamos Ó Mãe Divina Pois sabemos que com a tua intercessão Todas as coisas se tornam possíveis Nossa Senhora do impossível Sustenta-nos com a tua força Enquanto esperamos pelo cumprimento de nossa súplica Fortalece a nossa fé E acalma nossos corações inquietos Ajuda-nos a compreender Que mesmo nos momentos mais difíceis Estamos sob teu manto protetor Onde encontramos refúgio e consolo Maria Santíssima Modelo de amor e devoção Ensina-nos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas Mesmo quando não compreendemos os seus desígnios Que possamos aprender com tua humildade Confiando que Deus sempre tem um plano perfeito Para cada um de nós Nossa Senhora do impossível Rogai por nós Interceda por nossas necessidades E conceda-nos a graça que tanto desejamos Que em três dias Possamos testemunhar O poder de tua intercessão E a manifestação do milagre Que tanto esperamos em nossas vidas Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora do impossível Humildemente me apresento a ti Diante de vossa divina presença Venho com devoção sincera Suplicar através desta oração Forte e poderosa Clamo por vossa graça urgente Algo que para muitos Poderia parecer impossível Mas para ti, querida mãe Sabemos que todos os obstáculos Se tornam simples desafios Em reverência A vossa essência materna Aquela que gerou um filho Ainda envolto em virgindade Compreendemos que para Deus Não existem limites Ou barreiras intransponíveis A vossa história É a prova viva De que o impossível Se dissolve diante do poder divino Que nada é inalcançável Quando se tem fé Humildemente eu vos peço Ó benevolente intercessora Que faças a realidade Este desejo profundo Que permeia a minha existência O anseio que se entrelaça Com os fios mais íntimos Do meu ser Oro com uma fé Que transcende o tempo Ciente de que o melhor Já está sendo meticulosamente Preparado para mim E que logo receberei O milagre que espero Eu confio Ó mãe do impossível Que mesmo quando tudo parece inatingível Deus tem planos grandiosos para minha vida Neste momento de profunda oração Deposito em vossas mãos essa súplica Entregando qualquer sombra de dúvida Que ainda possa persistir em meu coração Tenho plena convicção De que a minha fé será fortalecida Pois sei que vossa graça Como uma resposta às minhas preces Está a caminho Esta oração Permeada de esperança e fé Contém em suas palavras O poder de criar verdadeiros milagres Creio com todo o meu ser Que em um prazo de até três dias Poderei testemunhar a concretização Daquilo que tanto almejo e necessito Confio na vossa intercessão Confio na bondade de Deus E entrego-me ao fluxo da vida Com gratidão e confiança renovados Envolto pela melodia da fé Aguardo com expectativa O retorno dessas palavras Transformadas em graças Alcançadas Pois sei que as orações Têm o poder de criar milagres E que esta oração Dirigida a Deus Através de vós Será atendida Ó poderosa e compassiva Nossa Senhora do impossível Mãe amorosa Que olha por nós Em nossos momentos de necessidade Diante das adversidades Que nos cercam Depositamos em tuas mãos divinas Os nossos sonhos mais impossíveis Confiantes em tua intercessão celestial Sabemos que a tua graça Transcende os limites Do entendimento humano E que em tua infinita misericórdia És capaz de realizar milagres Que parecem inalcançáveis Aos nossos olhos Com humildade e devoção Imploramos a tua ajuda Confiantes de que em até três dias Alcançaremos o milagre Que tanto buscamos Que a tua luz divina Guie nosso caminho E que o teu amor incondicional Nos envolva Transformando o impossível Em realidade Ó Divina Mãe Nossa Senhora do impossível Esta oração É o testemunho É o testemunho da confiança inabalável E do amor profundo Que dedico a vós Expresso a minha devoção sincera A ti Divina Mãe Nossa Senhora do impossível É em vós Que encontro forças Para fortalecer a minha fé Peço-vos Com o coração aberto Que afastes qualquer sombra de dúvida Que ouse turvar a minha confiança Em vosso amor incondicional E em vosso poder sobrenatural Em um prazo ínfimo de três dias Prometo retornar com meu testemunho vívido E emocionado Celebrando a grandiosidade do vosso poder E a generosidade da vossa graça Expressarei a minha gratidão profunda Pelo impossível Que por vossa intercessão Tornou-se possível Desejo de todo o coração Partilhar esse milagre com o mundo Para que mais almas Possam receber as bênçãos divinas Que emanam de vós Nesses instantes finais De sofrimento e angústia Percebo que a luz está raiando Sobre todas as áreas da minha vida Sinto uma chuva de bênçãos Caindo não apenas sobre mim Mas também sobre a minha querida família E o meu lar Cada gota de graça Que desce do céu É um testemunho do vosso amor inesgotável Da vossa misericórdia infinita Que o meu testemunho Seja um farol de esperança Para todos aqueles Que atravessam dias sombrios Que o vosso nome Seja levado por onde eu passar Como um símbolo de fé Amor E poder divino Com o coração transbordando de gratidão Aguardo com minha fé renovada O desabrochar das bênçãos Que sei que estão a caminho Em vosso nome Nossa Senhora do Impossível Eu confio e agradeço Pois sei que tudo é possível Pela graça de Deus Que atua por meio de vós Assim como está registrado Nas Sagradas Escrituras da Bíblia Onde se proclama que a fé Tem o poder de mover montanhas Reconheço que a fé Que a fé que deposito em vós Será abundantemente recompensada Exalto-te Nossa Senhora do Impossível Com glórias e louvores Pois sei que por meio Da tua graça divina Tens operado milagres extraordinários Nas vidas de milhares de fiéis Aqueles que antes se encontravam perdidos E desesperançados Hoje vibram com alegria e amor As graças a tua intervenção divina Com confiança renovada Creio firmemente Que a minha hora está prestes a chegar Enquanto expresso estas palavras sagradas Sinto em meu íntimo Que tudo já está selado no plano divino Não me cansarei de louvar e agradecer a ti Pois reconheço com gratidão profunda As bênçãos que permeiam a minha vida Tu és a personificação da perfeição Do amor materno Eu confio em tua benevolência Sei que não serás indiferente As minhas súplicas Em teu coração Encontro a pureza da bondade e do amor Nossa Senhora do Impossível Estendo as minhas mãos implorando Cobre-me com o teu manto sagrado Abençoa-me E abençoa a minha família Que a tua presença seja sentida em nossos dias Guiando-nos com tua luz E protegendo-nos com teu poder divino Que cada amanhecer Seja marcado pela tua graça E que cada anoitecer Seja tranquilo sob a sombra da tua benevolência Em ti confiamos Ó Mãe Divina Pois sabemos que com a tua intercessão Todas as coisas se tornam possíveis Nossa Senhora do Impossível Sustenta-nos com a tua força Enquanto esperamos pelo cumprimento de nossa súplica Fortalece a nossa fé E acalma nossos corações inquietos Ajuda-nos a compreender Que mesmo nos momentos mais difíceis Estamos sob teu manto protetor Onde encontramos refúgio e consolo Maria Santíssima Modelo de amor e devoção Ensina-nos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas Mesmo quando não compreendemos os seus desígnios Que possamos aprender com tua humildade Confiando que Deus sempre tem um plano perfeito Para cada um de nós Nossa Senhora do Impossível Rogai por nós Interceda por nossas necessidades E conceda-nos a graça que tanto desejamos Que em três dias Possamos testemunhar O poder de tua intercessão E a manifestação do milagre Que tanto esperamos em nossas vidas Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora do Impossível Humildemente me apresento a ti Diante de vossa divina presença Venho com devoção sincera Venho com devoção sincera A vossa essência materna Aquela que gerou um filho Ainda envolta em virgindade Compreendemos que para Deus Não existem limites Ou barreiras intransponíveis A vossa história É a prova viva de que o impossível Se dissolve diante do poder divino Que nada é inalcançável Quando se tem fé Humildemente eu vos peço Ó benevolente intercessora Que faças a realidade Este desejo profundo Que permeia a minha existência O anseio que se entrelaça Com os fios mais íntimos do meu ser Oro com uma fé Que transcende o tempo Ciente de que o melhor Já está sendo meticulosamente preparado para mim E que logo receberei O milagre que espero Eu confio Ó mãe do impossível Que mesmo quando tudo parece inatingível Deus tem planos grandiosos Para a minha vida Neste momento de profunda oração Deposito em vossas mãos essa súplica Entregando qualquer sombra de dúvida Que ainda possa persistir em meu coração Tenho plena convicção De que a minha fé será fortalecida Pois sei que vossa graça Como uma resposta às minhas preces Está a caminho Esta oração Permeada de esperança e fé Contém em suas palavras O poder de criar verdadeiros milagres Creio com todo o meu ser Que em um prazo de até três dias Poderei testemunhar a concretização Daquilo que tanto almejo e necessito Confio na vossa intercessão Confio na bondade de Deus E entrego-me ao fluxo da vida Com gratidão e confiança renovados Envolto pela melodia da fé Aguardo com expectativa O retorno dessas palavras Transformadas em graças alcançadas Pois sei que as orações Têm o poder de criar milagres E que esta oração Dirigida a Deus Através de vós Será atendida Ó poderosa e compassiva Nossa Senhora do impossível Mãe amorosa Que olha por nós Em nossos momentos de necessidade Diante das adversidades que nos cercam Depositamos em tuas mãos divinas Os nossos sonhos mais impossíveis Confiantes em tua intercessão celestial Sabemos que a tua graça Transcende os limites do entendimento humano E que em tua infinita misericórdia És capaz de realizar milagres Que parecem inalcançáveis aos nossos olhos Com humildade e devoção Imploramos a tua ajuda Confiantes de que em até três dias Alcançaremos o milagre Que tanto buscamos Que a tua luz divina Guie nosso caminho E que o teu amor incondicional Nos envolva Transformando o impossível em realidade Ó divina mãe Nossa Senhora do impossível Esta oração É o testemunho da confiança inabalável E do amor profundo Que dedico a vós Expresso a minha devoção sincera A ti divina mãe Nossa Senhora do impossível É em vós Que encontro forças Para fortalecer a minha fé Peço-vos Com o coração aberto Que afastes qualquer sombra de dúvida Que ouse turvar a minha confiança Em vosso amor incondicional E em vosso poder sobrenatural Em um prazo ínfimo de três dias Prometo retornar com meu testemunho vívido E emocionado Celebrando a grandiosidade do vosso poder E a generosidade da vossa graça Expressarei a minha gratidão profunda Pelo impossível Que por vossa intercessão Tornou-se possível Desejo de todo o coração Partilhar esse milagre com o mundo Para que mais almas Possam receber as bênçãos divinas Que emanam de vós Nesses instantes finais De sofrimento e angústia Percebo que a luz está raiando Sobre todas as áreas da minha vida Sinto uma chuva de bênçãos Caindo não apenas sobre mim Mas também sobre a minha querida família E o meu lar Cada gota de graça Que desce do céu É um testemunho do vosso amor inesgotável Da vossa misericórdia infinita Que o meu testemunho seja um farol de esperança Para todos aqueles que atravessam dias sombrios Que o vosso nome Seja levado por onde eu passar Como um símbolo de fé Amor E poder divino Com o coração transbordando de gratidão Aguardo com minha fé renovada O desabrochar das bênçãos Que sei que estão a caminho Em vosso nome Nossa Senhora do Impossível Eu confio e agradeço Pois sei que tudo é possível Pela graça de Deus Que atua por meio de vós Assim como está registrado Nas Sagradas Escrituras da Bíblia Onde se proclama que a fé Tem o poder de mover montanhas Reconheço que a fé que deposito em vós Será abundantemente recompensada Exalto-te Nossa Senhora do Impossível Com glórias e louvores Pois sei que por meio da tua graça divina Tens operado milagres extraordinários Nas vidas de milhares de fiéis Aqueles que antes se encontravam perdidos E desesperançados Hoje vibram com alegria e amor As graças à tua intervenção divina Com confiança renovada Creio firmemente Que a minha hora está prestes a chegar Enquanto expresso estas palavras sagradas Sinto em meu íntimo Que tudo já está selado no plano divino Não me cansarei de louvar e agradecer a ti Pois reconheço com gratidão profunda As bênçãos que permeiam a minha vida Tu és a personificação da perfeição Do amor materno Eu confio em tua benevolência Sei que não serás indiferente As minhas súplicas Em teu coração Encontro a pureza da bondade e do amor Nossa Senhora do Impossível Estendo as minhas mãos implorando Cobre-me com o teu manto sagrado Abençoa-me e abençoa a minha família Que a tua presença seja sentida em nossos dias Guiando-nos com tua luz E protegendo-nos com teu poder divino Que cada amanhecer Seja marcado pela tua graça E que cada anoitecer Seja tranquilo sob a sombra da tua benevolência Em ti confiamos Ó Mãe Divina Pois sabemos que com a tua intercessão Todas as coisas se tornam possíveis Nossa Senhora do Impossível Sustenta-nos com a tua força Enquanto esperamos pelo cumprimento de nossa súplica Fortalece a nossa fé E acalma nossos corações inquietos Ajuda-nos a compreender Que mesmo nos momentos mais difíceis Estamos sob teu manto protetor Onde encontramos refúgio e consolo Maria Santíssima Modelo de amor e devoção Ensina-nos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas Mesmo quando não compreendemos os seus desígnios Que possamos aprender com tua humildade Confiando que Deus sempre tem um plano perfeito Para cada um de nós Nossa Senhora do Impossível Rogai por nós Interceda por nossas necessidades E conceda-nos a graça que tanto desejamos Que em três dias Possamos testemunhar O poder de tua intercessão E a manifestação do milagre Que tanto esperamos em nossas vidas Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nossa Senhora do Impossível Humildemente me apresento a ti Diante de vossa divina presença Venho com devoção sincera Suplicar através desta oração Forte e poderosa Clamo por vossa graça urgente Algo que para muitos Poderia parecer impossível Mas para ti, querida mãe Sabemos que todos os obstáculos Se tornam simples desafios Em reverência A vossa essência materna Aquela que gerou um filho Ainda envolto em virgindade Compreendemos que para Deus Não existem limites Ou barreiras intransponíveis A vossa história É a prova viva de que o impossível Se dissolve diante do poder divino Que nada é inalcançável Quando se tem fé Humildemente eu vos peço Ó benevolente intercessora Que faças a realidade Este desejo profundo Que permeia a minha existência O anseio que se entrelaça Com os fios mais íntimos do meu ser Oro com uma fé Que transcende o tempo Ciente de que o melhor Já está sendo meticulosamente Preparado para mim E que logo receberei O milagre que espero Eu confio Ó mãe do impossível Que mesmo quando tudo parece inatingível Deus tem planos grandiosos Para a minha vida Neste momento de profunda oração Deposito em vossas mãos Essa súplica Entregando qualquer sombra de dúvida Que ainda possa persistir em meu coração Tenho plena convicção De que a minha fé será fortalecida Pois sei que vossa graça Como uma resposta às minhas preces Está a caminho Esta oração Permeada de esperança e fé Contém em suas palavras O poder de criar verdadeiros milagres Creio com todo o meu ser Que em um prazo de até três dias Poderei testemunhar a concretização Daquilo que tanto almejo e necessito Confio na vossa intercessão Confio na bondade de Deus E entrego-me ao fluxo da vida Com gratidão e confiança renovados Envolto pela melodia da fé Aguardo com expectativa O retorno dessas palavras Transformadas em graças alcançadas Pois sei que as orações Têm o poder de criar milagres E que esta oração Dirigida a Deus Através de vós Será atendida Ó poderosa e compassiva Nossa Senhora do impossível Mãe amorosa Que olha por nós Em nossos momentos de necessidade Diante das adversidades Que nos cercam Depositamos em tuas mãos divinas Os nossos sonhos mais impossíveis Confiantes em tua intercessão celestial Sabemos que a tua graça Transcende os limites Do entendimento humano E que em tua infinita misericórdia És capaz de realizar milagres Que parecem inalcançáveis Aos nossos olhos Com humildade e devoção Imploramos a tua ajuda Confiantes de que em até três dias Alcançaremos o milagre Que tanto buscamos Que a tua luz divina Guie nosso caminho E que o teu amor incondicional Nos envolva Transformando o impossível Em realidade Ó divina mãe Nossa Senhora do impossível Esta oração É o testemunho Da confiança inabalável E do amor profundo Que dedico a vós Expresso a minha devoção sincera A ti divina mãe Nossa Senhora do impossível É em vós Que encontro forças Para fortalecer a minha fé Peço-vos Com o coração aberto Que afastes qualquer sombra De dúvida Que ouse turvar a minha confiança Em vosso amor incondicional Em vosso amor incondicional E em vosso poder sobrenatural Em um prazo ínfimo De três dias Prometo retornar Com o meu testemunho Vívido e emocionado Celebrando a grandiosidade Do vosso poder E a generosidade Da vossa graça Expressarei a minha gratidão profunda Pelo impossível Que por vossa intercessão Tornou-se possível Desejo de todo o coração Partilhar esse milagre com o mundo Para que mais almas Possam receber as bênçãos divinas Que emanam de vós Nesses instantes finais De sofrimento e angústia Percebo que a luz está raiando Sobre todas as áreas da minha vida Sinto uma chuva de bênçãos Caindo não apenas sobre mim Mas também sobre a minha querida família E o meu lar Cada gota de graça Que desce do céu É um testemunho Do vosso amor inesgotável Da vossa misericórdia infinita Que o meu testemunho Seja um farol de esperança Para todos aqueles Que atravessam dias sombrios Que o vosso nome Seja levado por onde eu passar Como um símbolo de fé Amor E poder divino Com o coração Transbordando de gratidão Aguardo com minha fé renovada O desabrochar das bênçãos Que sei que estão a caminho Em vosso nome Nossa Senhora do Impossível Eu confio e agradeço Pois sei que tudo é possível Pela graça de Deus Que atua por meio de vós Assim como está registrado Nas Sagradas Escrituras As Sagradas Escrituras da Bíblia Onde se proclama que a fé Tem o poder de mover montanhas Reconheço que a fé Que deposito em vós Será abundantemente recompensada Exalto-te Exalto-te Nossa Senhora do Impossível Com glórias e louvores Pois sei que por meio da tua graça divina Tens operado milagres extraordinários Nas vidas de milhares de fiéis Aqueles que antes se encontravam perdidos E desesperançados Hoje vibram com alegria e amor As graças à tua intervenção divina Com confiança renovada Creio firmemente Que a minha hora está prestes a chegar Enquanto expresso estas palavras sagradas Sinto em meu íntimo Que tudo já está selado no plano divino Não me cansarei de louvar e agradecer a ti Pois reconheço com gratidão profunda As bênçãos que permeiam a minha vida Tu és a personificação da perfeição Do amor materno Eu confio em tua benevolência Sei que não serás indiferente às minhas súplicas Em teu coração Encontro a pureza da bondade e do amor Nossa Senhora do Impossível Estendo as minhas mãos implorando Cobre-me com o teu manto sagrado Abençoa-me E abençoa a minha família Que a tua presença seja sentida em nossos dias Guiando-nos com tua luz E protegendo-nos com teu poder divino Que cada amanhecer Seja marcado pela tua graça E que cada anoitecer Seja tranquilo sob a sombra da tua benevolência Em ti confiamos Ó Mãe Divina Pois sabemos que com a tua intercessão Todas as coisas se tornam possíveis Nossa Senhora do Impossível Sustenta-nos com a tua força Enquanto esperamos pelo cumprimento de nossa súplica Fortalece a nossa fé E acalma nossos corações inquietos Ajuda-nos a compreender Que mesmo nos momentos mais difíceis Estamos sob teu manto protetor Onde encontramos refúgio e consolo Maria Santíssima Modelo de amor e devoção Ensina-nos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas Mesmo quando não compreendemos os seus desígnios Que possamos aprender com tua humildade Confiando que Deus sempre tem um plano perfeito Para cada um de nós Nossa Senhora do Impossível Rogai por nós Interceda por nossas necessidades E conceda-nos a graça que tanto desejamos Que em três dias Possamos testemunhar O poder de tua intercessão E a manifestação do milagre Que tanto esperamos em nossas vidas Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora do Impossível Humildemente Humildemente me apresento Sabemos que todos os obstáculos Se tornam simples desafios Em reverência A vossa essência materna Aquela que gerou um filho Ainda envolto em virgindade Compreendemos que para Deus Não existem limites Não existem limites Ou barreiras intransponíveis A vossa história É a prova viva De que o impossível Se dissolve diante do poder divino Que nada é inalcançável Quando se tem fé Humildemente Humildemente eu vos peço Ó benevolente intercessora Que faças a realidade Este desejo profundo Que permeia a minha existência O anseio que se entrelaça Com os fios mais íntimos do meu ser Oro com uma fé Que transcende o tempo Ciente de que o melhor Já está sendo meticulosamente preparado para mim E que logo receberei O milagre que espero Eu confio Ó mãe do impossível Que mesmo quando tudo parece inatingível Deus tem planos grandiosos para minha vida Neste momento de profunda oração Deposito em vossas mãos essa súplica Entregando qualquer sombra de dúvida Que ainda possa persistir em meu coração Tenho plena convicção De que a minha fé será fortalecida Pois sei que vossa graça Como uma resposta às minhas preces Está a caminho Esta oração Permeada de esperança e fé Contém em suas palavras O poder de criar verdadeiros milagres Creio com todo o meu ser Que em um prazo de até três dias Poderei testemunhar a concretização Daquilo que tanto almejo e necessito Confio na vossa intercessão Confio na bondade de Deus E entrego-me ao fluxo da vida Com gratidão e confiança renovados Envolto pela melodia da fé Aguardo com expectativa O retorno dessas palavras Transformadas em graças alcançadas Pois sei que as orações Têm o poder de criar milagres E que esta oração Dirigida a Deus Através de vós Será atendida Ó poderosa e compassiva Nossa Senhora do impossível Mãe amorosa Que olha por nós Em nossos momentos de necessidade Diante das adversidades que nos cercam Depositamos em tuas mãos divinas Os nossos sonhos mais impossíveis Confiantes em tua intercessão celestial Sabemos que a tua graça Transcende os limites do entendimento humano E que em tua infinita misericórdia És capaz de realizar milagres Que parecem inalcançáveis aos nossos olhos Com humildade e devoção Imploramos a tua ajuda Confiantes de que em até três dias Alcançaremos o milagre que tanto buscamos Que a tua luz divina Guie nosso caminho E que o teu amor incondicional Nos envolva Transformando o impossível em realidade Ó divina mãe Nossa Senhora do impossível Esta oração é o testemunho da confiança inabalável E do amor profundo que dedico a vós Expresso a minha devoção sincera A ti divina mãe Nossa Senhora do impossível É em vós que encontro forças para fortalecer a minha fé Peço-vos com o coração aberto Que afastes qualquer sombra de dúvida Que ouse turvar a minha confiança Em vosso amor incondicional E em vosso poder sobrenatural Em um prazo ínfimo de três dias Prometo retornar com meu testemunho vívido e emocionado Celebrando a grandiosidade do vosso poder E a generosidade da vossa graça Expressarei a minha gratidão profunda Pelo impossível Que por vossa intercessão Tornou-se possível Desejo de todo o coração Partilhar esse milagre com o mundo Para que mais almas Possam receber as bênçãos divinas Que emanam de vós Nesses instantes finais De sofrimento e angústia Percebo que a luz está raiando Sobre todas as áreas da minha vida Sinto uma chuva de bênçãos Caindo não apenas sobre mim Mas também sobre a minha querida família E o meu lar Cada gota de graça Que desce do céu É um testemunho do vosso amor inesgotável Da vossa misericórdia infinita Que o meu testemunho Seja um farol de esperança Para todos aqueles Que atravessam dias sombrios Que o vosso nome Seja levado por onde eu passar Como um símbolo de fé Amor E poder divino Com o coração Transbordando de gratidão Aguardo com minha fé renovada O desabrochar das bênçãos Que sei que estão a caminho Em vosso nome Nossa Senhora do Impossível Eu confio e agradeço Pois sei que tudo é possível Pela graça de Deus Que atua por meio de vós Assim como está registrado Nas Sagradas Escrituras da Bíblia Onde se proclama que a fé Tem o poder de mover montanhas Reconheço que a fé Que deposito em vós Será abundantemente recompensada Exalto-te Nossa Senhora do Impossível Com glórias e louvores Pois sei que por meio Da tua graça divina Tens operado milagres Extraordinários Nas vidas de milhares de fiéis Aqueles que antes Se encontravam perdidos E desesperançados Hoje vibram com alegria e amor As graças A tua intervenção divina Com confiança renovada Creio firmemente Que a minha hora está prestes a chegar Enquanto expresso estas palavras sagradas Sinto em meu íntimo Que tudo já está selado no plano divino Não me cansarei de louvar e agradecer a ti Pois reconheço com gratidão profunda As bênçãos que permeiam a minha vida Tu és a personificação da perfeição Do amor materno Eu confio em tua benevolência Sei que não serás indiferente às minhas súplicas Em teu coração Encontro a pureza da bondade e do amor Nossa Senhora do impossível Estendo as minhas mãos implorando Cobre-me com o teu manto sagrado Abençoa-me E abençoa a minha família Que a tua presença seja sentida em nossos dias Guiando-nos com tua luz E protegendo-nos com teu poder divino Que cada amanhecer Seja marcado pela tua graça E que cada anoitecer Seja tranquilo sob a sombra da tua benevolência Em ti confiamos Ó Mãe Divina Pois sabemos que com a tua intercessão Todas as coisas se tornam possíveis Nossa Senhora do impossível Sustenta-nos com a tua força Enquanto esperamos pelo cumprimento de nossa súplica Fortalece a nossa fé E acalma nossos corações inquietos Ajuda-nos a compreender Que mesmo nos momentos mais difíceis Estamos sob teu manto protetor Onde encontramos refúgio e consolo Maria Santíssima Modelo de amor e devoção Ensina-nos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas Mesmo quando não compreendemos os seus desígnios Que possamos aprender com tua humildade Confiando que Deus sempre tem um plano perfeito Para cada um de nós Nossa Senhora do impossível Rogai por nós Interceda por nossas necessidades E conceda-nos a graça que tanto desejamos Que em três dias Possamos testemunhar O poder de tua intercessão E a manifestação do milagre Que tanto esperamos em nossas vidas Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora do impossível Humildemente me apresento a ti Diante de vossa divina presença Venho com devoção sincera Suplicar através desta oração Forte e poderosa Clamo por vossa graça urgente Algo que para muitos Poderia parecer impossível Mas para ti, querida mãe Sabemos que todos os obstáculos Se tornam simples desafios Em reverência A vossa essência materna Aquela que gerou um filho Ainda envolto em virgindade Compreendemos que para Deus Não existem limites Ou barreiras intransponíveis A vossa história É a prova viva de que o impossível Se dissolve diante do poder divino Que nada é inalcançável Quando se tem fé Humildemente eu vos peço Ó benevolente intercessora Que faças a realidade Este desejo profundo Que permeia a minha existência O anseio que se entrelaça Com os fios mais íntimos do meu ser Oro com uma fé Que transcende o tempo Ciente de que o melhor Já está sendo meticulosamente Preparado para mim E que logo receberei O milagre que espero Eu confio Ó mãe do impossível Que mesmo quando tudo parece inatingível Deus tem planos grandiosos Para minha vida Neste momento de profunda oração Deposito em vossas mãos Essa súplica Entregando qualquer sombra de dúvida Que ainda possa persistir em meu coração Tenho plena convicção De que a minha fé será fortalecida Pois sei que vossa graça Como uma resposta às minhas preces Está a caminho Esta oração Permeada de esperança e fé Contém em suas palavras O poder de criar verdadeiros milagres Creio com todo o meu ser Que em um prazo de até três dias Poderei testemunhar a concretização Daquilo que tanto almejo e necessito Confio na vossa intercessão Confio na bondade de Deus E entrego-me ao fluxo da vida Com gratidão e confiança renovados Envolto pela melodia da fé Aguardo com expectativa O retorno dessas palavras Transformadas em graças alcançadas Pois sei que as orações Têm o poder de criar milagres E que esta oração Dirigida a Deus Através de vós Será atendida Ó poderosa e compassiva Nossa Senhora do impossível Mãe amorosa Que olha por nós Em nossos momentos de necessidade Diante das adversidades Que nos cercam Depositamos em tuas mãos divinas Os nossos sonhos mais impossíveis Confiantes em tua intercessão celestial Sabemos que a tua graça Transcende os limites do entendimento humano E que em tua infinita misericórdia És capaz de realizar milagres Que parecem inalcançáveis aos nossos olhos Com humildade e devoção Imploramos a tua ajuda Confiantes de que em até três dias Alcançaremos o milagre Que tanto buscamos Que a tua luz divina Guie nosso caminho E que o teu amor incondicional Nos envolva Transformando o impossível em realidade Ó Divina Mãe Nossa Senhora do impossível Esta oração É o testemunho da confiança inabalável E do amor profundo Que dedico a vós Expresso a minha devoção sincera A ti Divina Mãe Nossa Senhora do impossível É em vós Que encontro forças Para fortalecer a minha fé Peço-vos Com o coração aberto Que afastes qualquer sombra de dúvida Que ouse turvar a minha confiança Em vosso amor incondicional E em vosso poder sobrenatural Em um prazo ínfimo de três dias Prometo retornar com meu testemunho vívido E emocionado Celebrando a grandiosidade do vosso poder E a generosidade da vossa graça Expressarei a minha gratidão profunda Pelo impossível Que por vossa intercessão Tornou-se possível Desejo de todo o coração Partilhar esse milagre com o mundo Para que mais almas Possam receber as bênçãos divinas Que emanam de vós Nesses instantes finais De sofrimento e angústia Percebo que a luz está raiando Sobre todas as áreas da minha vida Sinto uma chuva de bênçãos Caindo não apenas sobre mim Mas também sobre a minha querida família E o meu lar Cada gota de graça Que desce do céu É um testemunho do vosso amor inesgotável Da vossa misericórdia infinita Que o meu testemunho Seja um farol de esperança Para todos aqueles Que atravessam dias sombrios Que o vosso nome Seja levado por onde eu passar Como um símbolo de fé Amor E poder divino Com o coração Transbordando de gratidão Aguardo com minha fé renovada O desabrochar das bênçãos Que sei que estão a caminho Em vosso nome Nossa Senhora do Impossível Eu confio e agradeço Pois sei que tudo é possível Pela graça de Deus Que atua por meio de vós Assim como está registrado Nas Sagradas Escrituras As Sagradas Escrituras da Bíblia Onde se proclama que a fé A vida de milhares de milhares A vida de milhares de fiéis Aqueles que antes se encontravam perdidos E desesperançados Hoje vibram com a fé Hoje vibram com alegria e amor As graças a tua intervenção divina Com confiança de Deus Com confiança renovada Creio firmemente Que a minha hora está prestes a chegar Enquanto expresso estas palavras sagradas Sinto em meu íntimo Que tudo já está selado no plano divino Não me cansarei de louvar e agradecer a ti Pois reconheço com gratidão profunda As bênçãos que permeiam a minha vida Tu és a personificação da perfeição Do amor materno Eu confio em tua benevolência Sei que não serás indiferente As minhas súplicas Em teu coração Encontro a pureza da bondade e do amor Nossa Senhora do impossível Estendo as minhas mãos implorando Cobre-me com o teu manto sagrado Abençoa-me E abençoa a minha família Que a tua presença seja sentida em nossos dias Guiando-nos com tua luz E protegendo-nos com teu poder divino Que cada amanhecer Seja marcado pela tua graça E que cada anoitecer Seja tranquilo sob a sombra da tua benevolência Em ti confiamos Ó Mãe Divina Pois sabemos que com a tua intercessão Todas as coisas se tornam possíveis Nossa Senhora do impossível Sustenta-nos com a tua força Enquanto esperamos pelo cumprimento de nossa súplica Fortalece a nossa fé E acalma nossos corações inquietos Ajuda-nos a compreender Que mesmo nos momentos mais difíceis Estamos sob teu manto protetor Onde encontramos refúgio Maria Santíssima Maria Santíssima Rogai por nós Rogai por nós Interceda por nossas necessidades E conceda-nos a graça E conceda-nos a graça que tanto desejamos Que em três dias Possamos testemunhar O poder de tua intercessão E a manifestação do milagre Que tanto esperamos em nossas vidas Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém